Americano, gasolina com 35% de álcool no Brasil, quem paga o pato? Mas isso é bom ou ruim? É, Americano, nas últimas semanas nós estamos assistindo aí uma explosão de comentários, de reações nas redes sociais a respeito de um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados que fala exatamente do aumento relativamente considerável da porcentagem, do percentual de etanol anidro, que é o nome da substância, na gasolina brasileira. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, eu espero responder pelo menos quatro perguntas que vão endereçar esse assunto e talvez traga um esclarecimento para você. Então é o seguinte, será que isso realmente é uma novidade? Existe alguma vantagem em se adicionar este combustível ou biocombustível à gasolina no Brasil? Será que é ruim mesmo para o veículo que vai receber essa mistura? E por último, acho que a pergunta de um milhão de dólares, né? O preço vai cair? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, Americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente. Segunda coisa, Americano, participa do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide ano 2015 e você, além de ajudar o canal Moto Diário, participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou entrar aqui na descrição do vídeo que tem um link para o site, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, esse vídeo talvez fique um pouco longo, mas eu acho que a gente precisa desse tempo para entender alguns fatos com relação a este projeto de lei, que é o PL 4513 de 2023, que está tramitando com algumas alterações na Câmara dos Deputados, será votado em breve e esse percentual de etanol anidro, que é o nome correto, ele pode ser elevado na gasolina para até 35%. Então, é um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. Mas será que isso é uma novidade? Eu acho que a gente tem que fazer um resgate histórico dessa história toda, porque já são quase 50 anos que o Brasil tem adicionado este etanol a sua mistura de combustíveis, que começou lá no ano de 1976. Naquela época, o mundo passava por uma das crises do petróleo, que tiveram várias, mas essa foi uma delas. E essa foi uma alternativa da época colocada pelo Brasil, que é um grande produtor mundial da cana-de-açúcar, para que nós pudéssemos, naquela época, reduzir a dependência internacional, principalmente da importação de gasolina. Foi chamado naquela época de projeto o Proálcool, nós tivemos veículos a álcool, nós tivemos a implementação dessa mistura, que naquela época estabeleceu-se que poderia variar de 10% a 22%. No ano de 1993, esse percentual foi fixado em torno de 22% de etanol na mistura. No ano de 2003, foi fixado que poderia variar entre 20% e 25%. No ano de 2015, foi que nós fixamos a nossa mistura ao que nós temos hoje em 27,5%, ou seja, nós temos 27,5% de etanol anidro adicionado à nossa gasolina. E nós temos um dado interessante também, que o Brasil, desde o ano de 2003, ele começou a implementação pela indústria de veículos na época do motor flex, que é o motor que receberia combustíveis ou que fosse bicombustíveis. Mas o motor flex recebe um álcool diferente, não é o etanol anidro. É o etanol hidratado, que é um tanto quanto diferente. Mas será que existe alguma vantagem? Bom, vamos lá. Como eu disse, estamos no ano de 2024 e nós temos hoje 83% dos veículos produzidos no Brasil, eles têm o motor flex e recebem esse etanol hidratado. Mas que combustível é esse? De acordo com o site Única Etanol, o etanol hidratado, que é aquele combustível que é utilizado nos carros flex, é um tipo de combustível que leva na sua mistura 7,5% de água. É o biocombustível comercializado nas bombas de combustíveis na comparação com a gasolina. O etanol hidratado emite até 90% menos de CO2, de dióxido de carbono, na atmosfera. E nós temos que lembrar que estamos em um movimento mundial para redução da emissão de dióxido de carbono ou até mesmo do carbono por si só na atmosfera. Já o etanol anidrido é o biocombustível utilizado na mistura da gasolina. É um biocombustível que melhora a octanagem da gasolina. Então, aparentemente, ter gasolina misturada ao etanol melhora a octanagem da gasolina e, além de tudo, reduz as emissões de gases poluentes. Esse nível de mistura reduz em até 15% a emissão de CO2 por quilômetro rodado, reduzindo a poluição e contribuindo no combate nesse objetivo mundial da redução de carbono. Uma pergunta que é interessante nessa história toda é o seguinte. Será que essa mudança, esse aumento, caso ele passe na aprovação da Câmara dos Deputados, depois tem que ir para o Senado ainda, depois tem que ser sancionado, será que isso é ruim para o veículo? Então, eu fui atrás de algumas informações e, segundo a Anfaveia, que é a Associação de Montadores de Veículos no Brasil, ela diz o seguinte, exatamente entre parênteses aqui, não vemos problemas para os veículos flex, como nós mesmos esperávamos. Afinal de contas, eles são motores que rodam com dois combustíveis. Já que estão projetados para qualquer mistura de gasolina e etanol. Porém, para veículos a gasolina importados ou aqueles nacionais mais antigos, que vieram antes da implementação do motor flex, entendemos que testes de avaliação deveriam ser feitos antes de autorizar o aumento do porcentual ou do percentual de etanol na gasolina. E a questão toda que fica, americana, é o seguinte, se nós realmente vamos aumentar o percentual de etanol na gasolina, teoricamente o preço deveria cair. A próxima pergunta é exatamente essa. Esse preço vai cair por conta dessa história toda, se realmente isso for lá para frente? Então, na questão ambiental, responde aqui a UOL, está no site da UOL, essa resposta, ela fala o seguinte, Na questão ambiental, não há dúvidas sobre o ganho que o aumento do uso de etanol trará. De acordo com a Copersucar, líder mundial na comercialização de açúcar e etanol, estima-se que o aumento de 3 pontos percentual de etanol na gasolina, de 27 para 30%, elevaria o consumo do biocombustível em aproximadamente 1,3 bilhões de litros por ano e evitaria a emissão de mais 2,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono a cada 12 meses. A questão maior que fica aí é o seguinte, não responde sobre o preço, e a questão maior que fica é, que seria a pergunta de um milhão de dólares, se realmente esse preço vai cair. E se tratando de Brasil, eu acho que todos nós duvidamos muito em qualquer queda de preço mediada pelo aumento na porcentagem de, vamos dizer assim, etanol no combustível. E a questão maior que nós temos que lembrar também é que quando nós pensamos na frota das nossas motocicletas, todas elas, a grande maioria, não são todas elas, nós temos motos da Honda que são flex, vamos dizer assim, mas a grande maioria são motos a gasolina, são motos que dependem exclusivamente do uso da gasolina, seja ela misturada ao álcool ou não. E a grande questão que fica é o seguinte, será que nós teremos algum prejuízo para os motores dessas motos? Eu acho que abre um leque para outros vídeos a posteriori, obviamente vamos acompanhar de perto essa mudança aí, mas o fato é que essas são as informações com relação a essa contextualização aí. Beleza, Americano? Chegou até aqui, cara? Gostou do vídeo? Impulsiona esse vídeo em suas redes sociais, manda para os seus amigos, faça uma inscrição aí no canal, deixa um like, deixa um comentário, dá aquela moral para a gente para a gente continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube, beleza? Um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau.